Da camisa 10 aí pro metido PC, porque ele merece Esse tem meu respeito Maladeza, maladeza LV tem MDD Avisa que BH não é ele, jão BH é quem? BH é nóis Pio do asfalto é nóis mesmo Meu brabo é nóis mesmo Se curri tua vasca Vai ficar pequeno Pio do asfalto é nóis mesmo Meu brabo é nóis mesmo Se curri tua vasca Vai ficar pequeno LV, que trabo ouve ti É brabo, nós tá com as piranha Ih, que sabe, tá do LV Que trabo ouve ti É brabo, nós tá com as piranha Ih, que sabe, tá do LV Joga, joga a buceta Por minha nota, o crime é certo Joga a buceta Por minha nota, o crime é certo Ela quer o LV Quero mover medo Que tá de grau Assim tem da cabeça, tô atlético O beatinho tá forte Cheio de malote De grau, de grau Nas cintas e na cabeça, tô atlético Tô fora do meu mal Tenho óculos, é sinal No kit dos menores já tá de uns dia É, que aqui da bala come Eu trabalho pro homem E não aceitamos tu vadia No baile se tem prota de bonde As partes vêm de longe Eu sou de namorar que é putaria Elas, tchau pra relação Só querem duvidão Que tá pro LV É só a última Tô criando a plantaria É a mistura perfeita Tô criando a plantaria É a mistura perfeita Ai, ai, que delícia Ai, que delícia O pão já te dá Basta te matar Te matar Se vir pra zona leste Pode vir sem desespero É o perigo Ele é o ar Eu nascei o corte americano E o bigode infinim Eu toco a grota de culpa E ela vem jogar pra mim E na onda da balinha E chama tua amiga também É, hoje que tu fode Ca, tropa do mantém É, hoje que tu fode Ca, tropa do mantém É, hoje que tu fode Ca, tropa do mantém Maladeza, maladeza LV tem que deprê LV tem que deprê Avisa que Priaga não é eles, não Priaga é quem? Priaga é nóis Adiante, cê vai escutar falar dos caras toda hora Priaga é nóis